Este vídeo é oferecido por Pichal e Nova Era Games, links na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e como prometido, saiu um vídeo lá no canal da Loja do Tecnodia com dicas para Youtubers. Quando eu criei o canal e pedi para o pessoal conhecer, falei que lá teriam vídeos desse tipo. E agora tá saindo o primeiro vídeo, e esse primeiro vídeo tem como título 10 dicas para ter um canal de sucesso no YouTube. É um vídeo bem objetivo, com 10 dicas rápidas, mas que são bem interessantes para quem tá começando, ou para quem já tem um canal há um certo tempo, ou para quem já tem sucesso, mas quer ver as dicas que talvez não tenha visto ainda. Então é bem interessante. Se você quer ver o vídeo, clica aí na anotação que tá aparecendo na tela ou no link que está na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Conheça a Network Solares, suporte e contrato em português, além de um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, se o canal rendeu apenas 1 dólar no mês, você recebe esse dinheiro no outro mês. Tem interesse em conhecer mais sobre a Solares? Só clicar aí no link da descrição. E se você quiser ver o vídeo, se você quiser ver o vídeo no YouTube, ou seja, se você quiser ver o vídeo no YouTube.